Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã, o vídeo de hoje é sobre alguns aplicativos do Google Pixel 4 que vazaram. O Google Pixel 4 infelizmente foi um dos smartphones que mais vazaram nos últimos tempos. Se você considerar que tem aparelhos sendo vendidos no eBay por 1.200 dólares, uma situação bem lamentável. Com isso vazaram renders, com isso vazaram inúmeras informações, vazaram inúmeros aplicativos e hoje eu tô aqui para compartilhar alguns com vocês. Porém, deixando a falação de lado, o primeiro aplicativo virado do Google Pixel 4 é o aplicativo de Wallpapers. Quando você abre aqui a sua aba de Wallpapers, seleciona os Wallpapers do Google, você vai achar essa abinha aqui, Live Wallpapers, que são Wallpapers animados. Nessa aba temos inúmeros vários Wallpapers baseados no novo Google Pixel 4. E ao menos que você seja doente que nem eu, que tenha hibernado o aplicativo de Live Wallpapers, abrindo ele, você vai conseguir selecionar os Live Wallpapers do Google Pixel 4, como o Doodle, por exemplo. Como a minha launcher tem esse efeito, ela tem esse efeito de papel em cima do Wallpaper, então vai ficar um pouquinho mais claro, porém, é só desabilitar isso daqui, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como tal Wallpaper. Tirando esse que eu falei, tem vários Wallpapers irados, da Austrália, da Arábia Saudita, que nem esse Garden Rock aqui, selecionar Wallpaper. E uma parada muito legal, que esse app de Live Wallpapers funciona do Android 7.0 para cima. Deslizando aqui para a aba lateral, o próximo app é um gravador de voz irado. Mas não, ele não é irado só porque eu tô falando. Ele é irado porque quando você começa gravar, tá gravando aqui, você pode clicar aqui em transcrever. Hey, how are you? What's up? What's your name? Ok, eu não sei mais nada em inglês, me julgue. E, mano, é muito irado você conseguir transcrever o que você tá falando, tá ligado? Eu simplesmente adorei esse app. Quando você abre aqui as configurações, você consegue trocar o teminha do seu app, deixando ele no modo noturno e tudo mais. E é um app que os vietnamitas que estavam usando o Google Pixel 4, extraíram e compartilharam com as pessoas. Como essa versão suporta a transcrição de voz, ele costuma ser meio pesadinho. Por causa disso, eu vou adicionar uma versão mais leve, caso você só queira gravar sua voz, que é uma versão de 2.8 megabytes e uma versão de 60 megabytes. E como o meu Midi G5 Pro não suporta o último app, eu vou mudar aqui de celular pra mostrar pra vocês o último app. E o último app do Pixel 4 que vazou é simplesmente a Google Câmera do Pixel 4. Esse daqui é muito manjado, eu tenho quase certeza que você conhece, eu já fiz inúmeros vídeos aqui no canal. Lembrando que vazaram mais aplicativos que eu não vou compartilhar aqui, porque infelizmente preciso do Android 10, vazaram o app de temas. E, basicamente, o vídeo de hoje foi esse, curitinho, sobre os apps que vazaram do Google Pixel 4. Aquele de áudio é muito irado, os wallpapers também são bem bonitos. Eu não mostrei direito, mas se você instalar e ver, você vai ter essa noção de como eles funcionam. A Google Câmera do Pixel 4 também é irada, cheia de funções sinistras. E o vídeo de hoje foi esse. Desculpa pela diferença de áudio aí, eu sei que o áudio do canal tá horrível. Infelizmente, por hora, eu não tenho muito o que fazer. Bom, o vídeo de hoje foi esse. E toca aqui, irmão. Ei, ei, toca aqui.